Fala seu jantar, beleza brado? E ai como é que ta as vendas brado? Pô ta indo isso aqui, ta meio complicado pra mim mas... Ai, conta essa coisa ai 1 real pô 1 real? É! Pô eu to afinão cara Pô cara, que não é maluco que eu tô no pô igual a tu cara Pô pra te ajudar? Pô eu to afinão mas vou te dar as coisas que eu tava aqui pra tu aqui Pô eu vou te dar as coisas que eu tava aqui pra tu aqui Tá maluco porra Tá maluco porra Tá maluco, tá maluco de porra Que porra é essa? Pô olha só gente, pra vocês verem como é que o ser humano é maluco Ele me pediu pra comprar um sacolé Que é um real, tá ligado? Saguiba, quem não sabe ele vende sacolé na pista Quando vocês verem com os oposinhos na mão ele é correria igual eu Cinzento do suco Só que o meu canal é Rafael Cinzento Correria danada Isso aqui foi pra mostrar pra vocês Pra vocês verem com os oposinhos na mão ele é correria igual eu Pra nunca menosprezar o nosso serviço Tá ligado Saguirre? Porque... Pô mas cinquenta centavos Cara sacolé é um real Eu dei cinquenta centavos pra ele Eu não queria o sacolé mas dei cinquenta centavos Eu tô pedindo esmola pra tu tá maluco porra É pô na moral Ah isso que é o mal A gente quer fortalecer e nós leva os porra hein Não o cara deve chamar de medigo pô Tá pedindo caceta porra Vai dar pro medigo ali na rua ali Tá pedindo ali caralho Comer do sacolé porra Vai galera Isso aqui foi uma armação nossa Valeu irmão Isso aqui fica aí pra vocês curtirem Parceirão aí Compre o suco de cinzento aí pô Compre o sacolé do Saguirre Participação especial Acessa lá Qual é o nome do canal? Saguibjj Mas isso aí é muito difícil pô Sabe escrever Bjj Saguibbjj É que eu não estudei Você é burro pra caramba cara Você é muito burro É engraçado que eu estudei contigo E tu me cagoetou pra diretor Tu lembra? Eu tava de cueca no colégio pô Forte abraço canal do Rafael Cisiano Valeu valeu Feliz ano novo pra geral aí pô Aí Amigo me relembrou bem Feliz ano novo pra todo mundo aí Breve breve Vai ver um vídeo meu Nervoso Com meus amigos do canal E graças a Deus aí A vocês que se inscreveram no último canal aí Na última Postagem do meu último vídeo aí Só tenho a agradecer Se inscreve lá que o moleque é parceiro E se inscreve no canal Saguibjj Valeu Forte abraço Fui Valeu